Olá pessoal, e hoje a Trins realiza mais um evento, a festa de confraternização dos professores do Novo Colégio 2019. Mais uma vez, um sucesso de festa e a galera muito animada. Se eu disser, vem, você vai, diz que vai, você vai, diz que vai, eu vou te mostrar. Se disser, vem, vou atrás, vou atrás, eu vou atrás, eu vou me entregar. Você chegou, quase me matou, foi daquele jeito todo, mas parou, quase me levou, me levou todo. Ah, você chegou, quase me matou, foi daquele jeito todo, mas parou, quase me levou, me levou todo. Ah, foi fulminante, rolou um blackout, tô pra te falar. Se eu disser, vem, você vai, diz que vai, você vai, diz que vai, eu vou te mostrar. Se disser, vem, vou atrás, vou atrás, eu vou atrás, vou atrás, eu vou me entregar. Você chegou, quase me matou, foi daquele jeito todo, mas parou, quase me levou, me levou todo. Você chegou, quase me matou, foi daquele jeito todo, mas parou, quase me levou, me levou todo. Ah, você chegou, quase me matou, foi daquele jeito todo, mas parou, quase me levou, me levou todo. Ah, você chegou, quase me levou, me levou todo. Ah, você chegou, quase me matou, foi daquele jeito todo, mas parou, quase me levou, me levou todo. Ah, você chegou, quase me levou, me levou todo. Você chegou, quase me matou, foi daquele jeito todo, mas parou, quase me levou, me levou todo. Ah, você chegou, quase me levou, me levou todo. Obrigado.